O PDB está sentando constantemente, nós estamos sentando com os pretensos que são nominados a vereador. Nós somos três vereadores, o professor Zanito, o meu, o doutor Luíno, o doutor Joaquim Calvo. Primeiros, alguns chifres que pretendem disputar, provavelmente, como Daniel, Camargo, e tantos meninos. E temos também outros que ainda não disputaram. Existe a possibilidade, mas a gente já tem o tempo de definição para o delegado da Polícia Federal, óbvio, que é o que eu quero fazer para nós.